Ainda não comprou a sua pasta para o campo ou para a reunião? O ancião te envia para todo o Brasil! Pasta social para testemunha de Jeová! Veja o vídeo! Essa é a pasta maior que nós temos para campo e reunião. Aqui dentro tem espaço para colocar a revista Sentinela Despertai. Já aqui dentro pode colocar livro, bíblia, guarda-chuva. E já aqui atrás, olha o espaço que tem. Essa daqui cabe bastante coisa. Esses são os modelos disponíveis. Deseja saber mais informações? Comente Eu Quero que o Maciel entrará em contato com você!